Deus é o Manoel Não sei como você chegou nesse lugar Como você chegou na sua vida Mas esse Deus é o Manoel Ele quer fazer morada em você nessa noite Ele quer fazer morada Fala ao Senhor Que nos possa que nós somos o Deus Ele quer habitar Dentro de você E ser o tempo de Deus Não quer dizer que você não vai passar Por dificuldade Mas ser o tempo do Senhor Significa que as primeiras lutas Nessa vida Nós temos um Deus presente Que nos proporciona paz A paz que o mundo não tem E é essa paz que esse Deus Que te dá nessa noite Você pode ver as suas mãos A paz que o Deus pode começar a adorar Esse Deus é o Manoel Agora ele fala com ele Ele quer ouvir a sua voz Ele quer mostrar pra você Que ele não é apenas Deus ouviu falar Mas aí meu Deus Que continua a andar Que continua a andar O que ele quer fazer O que ele quer fazer É presente na sua vida Nas suas decisões Ele quer te ensinar A caminhar Porque nós sozinhos Nós chegamos pra mão Nós não chegamos a lugar nenhum Mas se segurarmos Nas mãos desse Deus Ele te levará Às alturas Você morará Como o ar que acordou Eu vou fazer Se segurarmos Eu vou agora Meu Deus E eu comecei Eu vou agora E nas mãos, em meu coração, pois em Ti Ele quer me dar, eu amarei. E nas mãos, em meu coração, pois em Ti Ele quer me dar, eu amarei. E nas mãos, em meu coração, pois em Ti Ele quer me dar, eu amarei. E nas mãos, em meu coração, pois em Ti Ele quer me dar, eu amarei. E nas mãos, em meu coração, porém em meu coração, pois em Ti Ele quer me dar, eu amarei. Deus presente, Deus sinta, Deus sinta, Deus sinta Não desampare, não abrace Ele te segura, Ele te sustenta Ele faz forma de Deus Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.